Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. O Evangelho narra que Jesus foi até o Rio Jordão, e lá ele foi batizado por, quem? João Batista. Batizado por João Batista, naquele momento abrem-se os céus, sobre Jesus, paira o Espírito Santo. Sinal da divindade de Jesus, sinal de sua natureza divina, confirmada pelo Pai, confirmada pelo Pai. Uma voz se faz ouvir, este é meu Filho muito amado, é o Pai. Escutai-o, meu Filho muito amado. Jesus é o Filho de Deus, Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Vejam que beleza. Jesus é batizado e recebe uma missão. A missão de reconciliar-nos com o Pai, estarmos reconciliados com Ele. Vivermos em comunhão com Deus, em vivermos em comunhão entre nós, entre todos. e anunciar o Evangelho, com palavras de unidade, de perdão, de comunhão fraterna e de paz. Vejam que beleza o batismo de Jesus. A sua missão é o início da sua missão pública, entre nós. E Ele é designado pelo Pai, para realizar esta obra maravilhosa, da salvação, da comunhão de todos, com Ele, com o Pai, com Deus. Nós sabemos que Jesus, coração aberto para todos, Mas e nós? O nosso batismo, qual é o significado dele? Um grande autor da igreja antiga, Origenes, diz que o nosso batismo, que o batismo de Jesus, significa que o nosso batismo, é um batismo na água, na água, santificada por Jesus, e no Espírito Santo. Todos foram batizados aqui, foram ou não? Vocês foram batizados? Foram batizados na água, e no Espírito Santo. Vocês se lembram, daquela passagem de São João Batista, Quando perguntado, quem ele era, etc. Ele diz que batizava na água, para a penitência, Mas aquele que há de vir, batizará, na água e no Espírito Santo. Não é isso que ele diz? É Jesus, é o Messias, é o Filho de Deus, Que nos batiza, e esse é o nosso batizado. Batismo nosso, é na água e no Espírito Santo. Por isso é que nós, somos fortalecidos interiormente, E vamos receber de modo todo particular, Depois a efusão do Espírito Santo, Por ocasião do sacramento da... Qual? Não Qual? Da crisma Sacramento da crisma, É o sacramento especial da efusão, A efusão do Espírito Santo. Vejam que beleza, a nossa vida é cristã, Batizados na água, no Espírito Santo, Depois a efusão do Espírito Santo, No dia de Pentecostes, ou seja, na nossa crisma, Mas também nós recebemos uma missão. Qual é a nossa missão? Foi proclamada essa missão, hoje, no Evangelho de hoje. Quando é que foi proclamada e por quem foi proclamada a nossa missão? Quem proclamou? Nós recebemos uma missão, qual foi? Quero ver quem descobre, quem souber, ganha um presente. Do Padre Marcelo. Quem é que indica essa missão? Quem é que nos dá essa missão? O Pai, o Pai Celeste. E com quais palavras? Quais foram as palavras do Pai Eterno? Muito simples. Ele simplesmente disse, este é meu filho muito amado. E depois completou como? Escutai-o. Quem é que deveria escutar? Todos os demais. Todos que lá estão. Todos os discípulos, os apóstolos e, portanto, todos, todos nós. A nossa missão é escutar a mensagem. É escutar a palavra de Jesus. E escutá-la é acolher no coração a palavra de Jesus. É acolher no coração o Evangelho. É acolher no coração os ensinamentos de Jesus. Ser uma presença viva. Porque acolher a palavra significa que esta palavra se realize na nossa vida. Ou realize na nossa vida o que ela significa. Ela significa unidade. Ela significa amor. Ela significa a comunhão. Solidariedade. A palavra de Jesus. Escutá-la é acolhê-la. E acolher esta palavra é vivê-la. É viver esta palavra. Até melhor, deixar que esta palavra se realize na nossa vida. Você pode pôr entendimento. Você pode fechar o coração. Você pode não corresponder. Mas quem é que não quer corresponder? Por isso eu pergunto a vocês. Queremos corresponder a esta palavra de Deus colocada no nosso coração. Esta palavra que Jesus nos ensinou. Queremos ou não? Sim. Vamos escutar. Vamos escutar. Escutar as palavras de Jesus. O Evangelho é acolher. E é viver. E é ser presença dela. Tornamos-nos assim novas criaturas. E teremos a partir de nós mesmos. A partir dos cristãos. A partir daqueles que seguem Jesus. Teremos um mundo novo e melhor. É isso que desejamos. Vejam a missão de Jesus. Mas também vejam a sua missão. Qual é a sua missão? Quero ver agora se vocês compreenderam. Qual é a nossa missão? Escutar a palavra de Jesus. Só isso. A sua missão é escutar a palavra de Jesus. É escutar essa palavra. E aí então. Ela realiza toda essa obra de Deus. Na nossa vida. Por isso nós podemos dizer hoje. Certamente. Como fizemos no sábado passado. A todos, todos vocês. Um abençoado. Um esperançoso ano 2021. É isso que desejamos. Porque a palavra de Deus. A palavra de Jesus. Foi acolhida. Foi escutada. No nosso coração. Por todos, todos vocês. A Jesus uma salva de palmas. Aplausos. 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 Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre o bom sublato. Foi crucificado, morto e securado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém.